olá gente esse é mais um vídeo abrindo caixa aqui da compra em tapaué eu me chamo Cleide Carlos e sou consultora da tapaué aqui no Rio Grande do Norte e o nosso vídeo de hoje é da semana 25 do vitrine 7 então se você não me conhece se você não conhece o canal já clica aí em inscrever-se para você ficar por dentro de todos os meus vídeos que estão aqui no canal indica para uma amiga deixa aquele like deixa um comentário que ajuda muito no crescimento do canal bora ajudar aí a chegar aí os 300 inscritos gente já tá já passou um pouquinho de 200 aí a última vez tava 225 bora lá indicar para se inscrever com uma amiga pede para ela se inscrever aqui no meu canal faz esse canal crescer e desde já eu quero agradecer né a todos os meus inscritos os mais novos os mais antigos a quem sempre deixa aí um comentário carinhoso para mim meu beijão então bora ver o que veio né na minha caixa semaninha 25 já vai deixando aquele like não esquece desse like eu fiz um desafio lá né coloquei no meu grupo que eu tinha que vender 15 peças dessa e eu consegui consegui as meninas me ajudaram beijo meninas obrigada e eu falei para elas que quem comprasse ia participar de um sorteio da mesma né da mesma peça então podendo ser qualquer cor e a peça sorteada vai ser a vinho viu gente essa peça vinho aqui ó a do meio aqui aqui gente ela tá mais escura eu achei que ela é mais clara eu achei e ela tem uma leve transparência não achei muito né aqui a gente é mais escura que eu vejo assim no vídeo tá parecendo mesma cor mas eu vejo ela mais né até o rosinha a gente vê aqui na foto da revista mais escura e a gente quando vê ao vivo ela é mais suave então amora vinho e rosa 4 né e as meninas abraçaram a ideia estão participando do sorteio e o sorteio vai ser feito aqui nesse vídeo gente olha só o nome das meninas que participaram que estão todas aqui e obrigado meninas e no final do vídeo eu vou fazer o sorteio assiste o vídeo até o final para ver quem ganhou aí a festa e o meu eu tive venda dessas peças né foram 15 eu pedi 17 uma para fazer o sorteio uma para ficar aí de pronto e vega né o produto refri box um produtozinho quadrado um produto maravilhoso para você tá transportando aí uma porção de salada ou até mesmo guardando o seu presunto sua mussarela na geladeira né já vi vários vídeos aí né e você pode utilizar da sua maneira você pode guardar outros outras coisas no seu quarto também se pode usar guardar é com tonete guardar algodão fazer ele porta joia guardar suas joias né suas biju suas liguinhas de cabelo seus lacinhos da bebê então você pode usar como quiser o produtinho quadrado né você abre uma pontinha de cada vez né para não estragar a tampa do seu produto né um ladinho de cada vez não estrague a tampinha viu gente que a tampa é quase o preço da peça então para fechar mesma forma vai fechando um ladinho e seu produtinho fechadinho e pronto para ir a geladeira viu gente não vai ao frizz essa peça essa peça é uma refri box refrigerador viu dentro da geladeira e fora você pode usar ela e eu pedi um kit do churrasco isso mesmo pedi fiz uma rifa estou vendendo aí o bilhetinho o nomezinho viu gente e olha o que vai ter na minha rifa o pegador e o sal e a pimenta não tá lá viu gente ó sal pimenta e o sal pimenta e embaixo encaixa perfeitamente ó e aí a tampinha ó e encaixe também entendeu e você pode usar assim vai sair foi tudo aqui ó saiu foi tudo aqui ó saiu foi toda a tampa gente acho que eu falei aqui mesmo você vai abrir para colocar seu sal fechou tampou e você pode usar assim também se quiser encaixar um no outro você vai ter que tirar retirar essa tampinha né aí você faz o encaixe para colocar na mesa né ó entendeu fica assim aqui é o sal e a pimenta aqui e aqui é a instantânea toque mágico né ó porque porque ela fecha com um toque essa peça com um toque aqui ó deixa eu apoiar aqui ó você toca aqui e ai escutou o sal você aperta no meio e ela fecha você aperta no meio e ela abre aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá difícil abriu para fechar no meio para abrir também no meio e essa peça tem capacidade de 575 ml aí tem vários dizeres aqui tudo 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 cortado temperos adicionados agora só misturar porque essa peça aqui é a do vinagrete olha só vinagrete para o churrasco tem escrito aqui né você vai colocar uma mesa né aqui tem vários dizer tem o desenho da vaquinha da galinha manual do bom churrasco tem escrito aqui ó manual do manual do bom churrasco então pegou seu vinagrete colocou aqui fechou eita ai fechou escutou o clique aí você vai aqui para farofa farinha adicionado tem vários dizeres tempero refogado farinha adicionado agora é só misturar arroz farofa não pode faltar quer dizer no churrasco né ingredientes especiais arroz óleo vegetal temperos tem muitas coisas aqui escritas gente mas essa peça aqui é a da a farinha farofa né farofa como você quiser você pode colocar na mesa pode colocar o arroz também se quiser pode colocar outra coisa né sua salada para servir na mesa né mas ela está escrito aqui que é para farofa essa peça aqui né arroz e farofa você pode colocar arroz e farofa nela e você vai colocar lá na mesa tudo pronto o seu churrasco farofinha o arroz vinagrete né vai ficar linda sua mesa olha só que coisa mais linda a sua mesa no churrasco e aqui nós temos o porta tudo de 10 litros cheio de palavrinhas também aí né tudo tudo com referente a churrasco né um bom churrasco né ingredientes de qualidade escolha o mestre carne no espeto carvão no jeito tem muitas palavrinhas e essa peças aqui e essa peça gente 10 litros para você colocar carne carne olha só colocar a sua carne e se sobrar carne do churrasco que é muito difícil né você pode colocar no freezer diretamente no freezer nessa peça gente olha só ela é maleável justamente porque ela pode ir ao freezer né então você vai ter o seu quente churrasco aí perfeito a tampa da peça de 10 litros não é só que mágica é a tampa normal mesmo que você vai levando aqui ó abrinha fecha tira o ar e fecha de novo e tá aqui o seu churrasco que churrasco olha olha isso olha o boião aí ó mas você pode colocar frango linguiça carne de porco né ou churrasco de legumes tem gente tem muita gente aí fazendo churrasco de legumes né gente então todas essas peças inclusive essa inclusive essa estão na rifa olha só a nossa tábua de policarbonato isso mesmo gente essa linda peça também está no nosso na nossa rifa olha só se você quiser participar dessa rifa me chama aí fala comigo que eu vou colocar para adicionar você aí você faz um pix uma transferência e vai participar dessa linda rifa e sabe quem também tá na rifa imagina aí olha olha só gente para você cortar aí a sua carne pela primeira pela primeira não pela segunda vez no vitrine né e agora que eu pedi essa faca não tirei gente o saquinho vou tirar não né ela tem aqui as instruções minha né um produto importado tem uma pegada bem legal o design aí ó ela é feita com roxo ó pegada assim aí ela é bem grande gente ó como ela é grande essa faca bem grande é a faca do chefe viu então todos esses produtos que eu te mostrei estão na rifa inclusive a faca isso mesmo e esse foi o meu pedido né meu pedidozinho lindo e maravilhoso e eu consegui com o pedido mínimo você conseguia essa linda tigela maravilhosa transparente olha só que linda com essa tampa olha linda essa vocês é um vermelho rosa acho que mais com vermelho né linda e com o pedido maior você adquirir essas duas então formava o kit né a de um é um vírgula agora a gente agora esqueci 1,8 e 1,2 é acho que sim que na próxima vai vir a de um a de 750 né e a 2 e meio a de 2,6 é isso acho que essa é a de 1 e 1,2 essa é de 1,8 essa é a de 500 olha só ficou lindo esse kit né com o pedido máximo a gente conseguia isso aqui e se você atingisse o pedido plus aí você pagava por esta linda tigela maravilhosa saladeira né é a saladeira de 6 litros eu consegui pedir o pedido máximo né pedido plus então eu adquiri essa peça não pedi o pda antecipado gente porque o pda antecipado tá repetido né então não quero pedir olha só olha só ela veio posca né novidade aí que ela tá vindo posca porque ela vinha toda brilhante essa peça deu até vontade de ficar com ela viu gente me deu me deu muita vontade de ficar com ela eu não tenho uma tigela saladeira ainda muito linda transparente então fiquei com este kitzinho aí ó isso aqui é um pda gente ó pda olha o pda tá vindo muito repetido inclusive ele veio há poucas semanas poucos vitrines ele veio esse pda então só mudou a cor então não quis pegar antecipado vou deixar para pegar algumas peças dele quando vier né no vitrine como eu fiz com o azul das criativas com batedeira olha eu peguei agora eu peguei agora o segundo nível né sim gente eu não concluí tava esquecendo de falar eu não incluí na rifa essa peça que é a bom sabor mas eu fiz pedido dela né fiz pedido dela depois que eu já tinha feito a rifa já tava tinha começado a vender não inclui o valor dela na rifa então não coloquei mas pedi ela né a peça de marinar e a carne e ela é bem grande viu gente muito linda essa peça não tinha feito pedido ainda de uma peça dessa nunca tinha vendido e não vendia ainda né tá disponível né para marinar aí né carne quem ganhar o kit quiser comprar vai estar disponível e com esse pedido né eu consegui o segundo nível então eu adquiri agora pda das criativas junto com as tigela batedeira então era um primeiro nível duas tigelas dessa então eles erraram né eu pensei que eles tinham mandado a mais mas vendo o vídeo de Natália eu vi que eles colocaram uma a mais né dessa de três litros não foi uma a mais foi no lugar da Dilma e o a 4 que não veio né que pena que pena mas foi bom pra gente né devia ter vindo as duas dessa e essas eles tivessem colocado a mais aí seria bom então foram uma criativa 3 litros e duas batedeira 3 litros uma criativa 1,4 e uma batedeira 2 litros o segundo nível né tá aqui são uma duas três quatro cinco peças cinco peças né segundo nível aí compôs o pda né de número 2 então esse foi o pedido gente um pedidozinho abençoado porque as meninas né aí me ajudaram no meu desafio e eu fiz um pedido pra né fiz a venda através da rifa né tô concluindo ainda ainda tem nomes disponível e bora lá saber quem vai levar né quem me ajudou aí no desafio vou fazer agora vou puxar o nomezinho e vamos saber né quem vai levar olha só o nome das meninas estão aqui e eu vou puxar um nomezinho agora bem misturadinho bem misturadinho e boa sorte aí vocês meninas vamos ver quem foi a ganhadora vamos ver agora quem ganhou quem ganhou um sorteio no abrindo caixa olha só e o nome da ganhadora é Célia olha aí Célia você foi a sortuda desse lindo refri box você me ajudou no desafio e você ganhou mais um obrigado e beijo e curta esse vídeo meninas e compartilhe com uma amiga e bora lá né fazer meu canal crescer beijo tchau 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 Obrigado.